Alô, Portuga Pedra! Presidente Fábio Montivelo! Que prazer estar aqui nessa festa maravilhosa! Nosso canal Varejo, Vário Gonçalves, Paulo Procão, diretor de Cabrabal. Alô, Serinho! Alô, Mestre Serinho! Grande Mestre de Bateria, Agonia, todo o meu respeito, minhas barreiras e a velha guarda! Alô, comunidade! É a luz que não se apaga! Vamos eletrizar, Portuga Pedra! Vamos eletrizar, Portuga Pedra! Vamos cantar junto com a gente! Vamos cantar junto com a gente com muita energia! Vamos lá! Música Meu chão É por você que eu me falo Muitos clientes são gostados Ele me preparando Meu chão, meu chão, meu chão É por você que eu me falo Muitos clientes são gostados Meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Meu chão, meu chão, meu chão É por você que eu me falo Muitos clientes são gostados Meu chão, meu chão, meu chão Muitos clientes são gostados Que eu me falo É por você que eu me falo É por você que eu me falo Que eu me falo É por você que eu falo Que eu me falo Que eu te falo Que eu te falo Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá!